salve salve rapaziada eu sou coronado começando mais um vídeo no canal e rapaziada hoje é o seguinte mano hoje é uma missão muito importante mano muito da hora que eu sei que muita gente vai gostar porque é com envelopamento faz muito tempo eu não faço nada de envelopamento aqui no canal por nada nada tá ligado e hoje vamos mexer com o camaro do gui tá ligado inclusive tem vídeo no canal esse dia eu fiquei um dia inteiro com esse camaro tá ligado e mano foi muito massa fui buscar a menina da ligação lá com ele na foi jantar mano meti o louco no camaro bagulho foi muito bravo e uma coisa que eu vou mudar nele hoje vai ser o que esse capo preto eu particularmente gosto muito de camaro com um capo preto um dia eu quero ter um camaro também no caso um camaro branco tá ligado e eu queria fazer um capo preto quando tivesse o meu tá ligado nesse daqui foi eu que fiz ele não veio desse jeito ele veio meio que inteiro amarelo e eu fiz capo preto meio que por conta própria tá ligado é porque esse camaro era do março ainda eu peguei fiquei um dia com o carro peguei escondido dele lá em casa eu fui balneário vim para londrina e mano fiz esse envelopamento estou colocando um pedacinho do dia que eu peguei o camaro do março mano e faça essa protagem lá em casa vocês viram rapaziada ficou muito bravo mano você é louco eu gostei demais porém chegou a hora de mudar né acho que já deu já começou e camaro na verdade é muito foda com o capo preto mas na verdade esse camaro amarelo aqui o brabo dele a verdadeira faixa eu diria é aquelas duas faixas clássica no capo tá ligado tanto no capo quanto aqui atrás na hora fora tá ligado na hora fora no porta-malos vai ficar muito foda não sei se no teto vem também mas eu tô sabendo que o gui comprou novas faixas para colocar nele e eu vou fazer esse trampinho preto no teto eu sei que normalmente não vem no camaro tipo não tem faixa no teto tem gente coloca tem gente coloca mas o tipo o clássico mesmo é só em cima da tampa do porta-malas e no capô mano então vou fazer o seguinte vou chamar alguém para ajudar eu e vamos ver quem quer me ajudar a arrancar tudo esse capô esse adesivo louco aqui é o seguinte que é diferente né olha isso ó focando no menino no garoto oi mano seguinte vou arrancar agora as faixas do seu camaro você está pedindo faz um mês depois de um mês eu ia colocar o gelo aqui vai ver aí não vai lá não ele brigou e nem demorou um mês eu estou um mês pedindo coronado a faixa tira a faixa que eu comprei a a porcaria da faixa está aqui há um mês não chegou mesmo não tira chegou o dia vai ser hoje eu posso ver você tirar não não tô brincando você quer ver eu queria tirar a primeira só uma lasquinha só um vai então vamos lá também vai colocar esse vídeo vai colocar esse vídeo agora esse vídeo vai ser daqui a pouco juro peso que é esse arquivo quero só ver bora chama vou te dar o gostinho de arrancar o primeiro pedacinho do seu camaro esqueça tudo juro ele com as duas faixas vai ficar muito mais bonito muito mais não também acho que é assim com as duas faixas eu não andei ainda sabe e você já quer andar aqui ó vem cá você vai começar por aí pode vamos ver se sabe ah saiu aqui ó já arrebentou já arrebentou mas esse adesivo é muito fácil de tirar porque ele é fosco e é lá vem lá vem e aí amanhã tem mais um arrebentou e é uma e em uma em um hoje e é uma e ouro-ha e é a programa e é não que é não tem o aluno vai tirar a boca ah não não é esse que o joguinho oh presta atenção rapaziada aí ó aí ó se isso boa ó ó ó ó não é fácil ó que falasse que nem ficou com cola já é colocar essa faixa de olho senão ficou um pouquinho Ah, não, viado não sai lavando não! Oh, oh! Ah, não viado! O que é isso? Ô, Gabs, o Gabs tá rapidão! Sai! Tô nervoso! Pô, agora tá tirando a plotagem? Tô tirando, já era! Ah! Nada, nada, nada! Ah, não! Pô, parou! Que isso, carneiro? Carneiro? Cachorro! Diga, diga, diga! Caiu! O que você ia falar? Ó, boa sorte! O cara veio arrancar só a pontinha mesmo! O cara é ligeiro Demorou, tchau Quando ele falou só a pontinha, ele não tava brincando Ele não tava brincando, era sériozão Mas eu ajudo você, eu sou o representante internacional Do Elton Guilherme Nóbrega Moraes Oi Fui amarelo agora Não, 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 vai Agora vai ficar igual do Transformers mesmo Bumblebee Bumblebee, E-S Como? E-S E-S E-S, não é japonês não E-E-I E-E-I Esse cara é bom Não, a tinta não sai não Calma, fio Esse aí esqueça tudo Ó rapaziada, já arrancamos um tanto aqui, certo? Metade Metade, eu diria E se liga na desvio Nossa, com cuidado Mano, eu tô torcendo Eu tô subindo correndo Eu tô torcendo pra que não venha as faixas do teto Tem faixas do teto? Veio tudo Mas é que normalmente não tem do teto Peraí, abrigados Nossa, tá diferente essa faixa aqui, mano Tão parecendo as do Jaguar Peraí, mano Ó, essa daqui É do Capu Do Capu Do Capu E do Porta-Mala Não tem teto Uhul Ah, droga Uhul Droga Mano, é porque assim O Camaro clássico não tem faixa no teto Ah, é? Ele não tem Ah, então eu comprei o certo É, então você comprou o certo Ah, então tá certo Mas tem gente que quando envelopa Em lugar de envelopar Que os caras fazem a faixa na mão Os caras colocam no teto também Ah, não Teto na beira Sabe o que que isso aqui me lembra? O que? Quando você compra o Kinder O Vem aqueles carrinhos Tem que ficar grudado Obrigado, obrigado Tá nervoso, né? Verdade Lá vem, lá vem Chifrudão Lá vem ele Então é isso Vou enrolar Vai enrolar Nossa, eu tô muito feliz, mano Que vai ficar Não, vai ficar o clássico, né? Tipo assim, eu gostei dele foto Mas não é tanto quanto as faixas, sabe? A faixa é mais louca, né? A faixa é bem mais louca Mano, eu acho muito massa o Capu Preto Quando o carro é branco Ah, não Nossa, fica muito bonito, mano Sem ser branco não vai Não vai, né? E sabe o que ia ser legal? O preto, o Capu Se o Camaro fosse todo preto Aí ia ficar legal Aí o preto ia ser do carro, mano Mas só esse, moço Olha esse narela Olha esse narela Brincando com a vida Ó, rapaziada Já higienizei aqui certinho E mano, agora só falta colocar as faixas Vou dar uma alinhada Nas faixas certinho Mas mano, ficou Pelo do Camelo, mano É estranho, mano Ver Camaro sem faixa nenhuma, né? Eu não gosto Acho que isso fica feio, mano, cara Mas vamos colocar as faixas E o bagulho vai ficar delas Prontinho, rapaziada Camaro finalizado Se liga Esqueça tudo, tropa Na trena, na régua Mano, brabíssimo Esse é o Camaro verdadeiro O clássico Mano, brabíssimo Então, vou lá chamar o Gui Vamos ver o que ele vai achar Esse trampo, mano Porque ficou delas agora, hein? Olha isso Olha isso, felas Chama, papi Tu chama? E aí, que deu? Vem que vir Deu bom? Não, deu bom? Foi delas? Vai, dá uma mãozinha Vem, dá uma mãozinha De mãozinha fechada De mãozinha De mãozinha Ai, ó o tipo O tipo Ui Esse cara Vem aqui, vem aqui, ó Desce, de olho fechada Cuidado que tem um degrauzico aqui Venha, venha Vai, vai, vai Desce reto Pode descer reto Confia Confia Aqui, ó Vai vir? Vem aqui, ó Quero que você fique na frente dele Na frente do carro Agora pra olhar Chama Nossa senhora Que brabíssimo, mano Brabíssimo? Olha aí Nossa, mano Retíssimo, né? Que brabíssimo, mano Brabíssimo demais Verdadeiro Bumblebee Nossa, que lindo Agora é assim, esse legal Um símbolo do Bumblebee Bem aqui na frente, ó Tá louco, aqui? Tá acompanhando? Não é que que foi, não Ah, parceiro Não, é só dos ladinhos Nossa, não Você representou, nego É nóis Tá ligado, né, Félos? A gente nem teve que pedir pra ele Dois meses antes, mano Só foi um, viado Nossa, que nervoso Só foi um mês Não, não Agora ficou com a Mara Eu falo Agora ficou com a Mara Eu falo, o trampo do Coronado é da hora Não tem nenhuma bolinha, nem nada O bagulho ficou retinho, né? Retinho, você é louco Na trena, na régua Esqueça tudo, Félos Você é broder demais Ah, tá ligado Nós é broder, caralho Esse cara Acho que é um dos caras Mais pica da casa Que é o Gabriel Que sempre tá ajudando todo mundo Ah, esse cara O Gabriel Vai atirar, colocar O Gabs que violou, pô Valeu, Gabs Depois esse vídeo vai ser no meu canal lá Demorou? Demorou Obrigado por ter coisado Porque senão eu ia ficar aí mó feio Eu não ia curtir o carro, tá ligado? Agora tem o carro pra poder Não, tá ligado? Ah, agora tá dele Agora é verdadeiro Que magia, Júnior, Anielba Nervoso Nervoso Ô, louco, velho Ficou top, hein, mano Retíssimo, né? Bem melhor do que lá, né? Melhor, né? Ó Nossa, velho, é outra tampa, juro Não, é outra tampa também Ó, ó Nervoso Curti, curti Então é isso, então, ó Deixa eu já acabar esse vídeo Que esse vídeo vai sair agora Já vou mandar pra vocês Então é isso, rapaziada Vamos deixar esse vídeo tranquilo Se você gostou, dê seu like Tamo junto Valeu, é nóis E fui